Música Pado que desabafou sobre o caixão nacrado, junto com o empresário Hamilton Policastro Música Eu acho que tudo nele pra mim era marcante, o modo de ser, a humildade, a simplicidade, o amigo que ele era acima de tudo, aquele sorriso bonito que ele tinha, sei lá, tudo que se desrespeita ao João Paulo pra mim é marcante, pra mim sempre foi marcante, não sou ninguém sem ele, é difícil, é muito difícil.